Reconhecimento de firma, autenticação de documentos. Isso deixa a documentação mais forte? Em que isso influi no direito imobiliário e no direito das sucessões? O que é o reconhecimento de firma? O que é a autenticação de documentos? Fica aqui comigo que hoje eu vou falar tudo sobre isso logo depois da vinheta. Vai ser rapidinho. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Berevich, sou advogado especialista em direito imobiliário, sou membro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário e tenho mais de 20 anos dedicados ao estudo do direito. Tenho também alguns e-books que eu vou deixar aqui, passando aqui na tela, mas também vou deixar o link aqui embaixo sobre a desistência da compra do imóvel, sobre o uso campeão extrajudicial. Depois, se você quiser dar uma olhadinha, ele está aqui embaixo na descrição. Você pode baixar lá e agora vamos entrar no tema aqui de hoje. É um prazer estar de volta. Fiquei um pouco baleado aí porque eu tomei aquela vacina contra a Covid. Ela me deu uma baixa, mas eu já estou de volta com tudo. E olha, eu quero anunciar aqui em primeira mão para você que nos acompanha, que eu vou fazer uma série especial para você compartilhar com seus amigos, com suas amigas, que querem saber mais sobre o inventário, o inventário extrajudicial, a herança, quem fica com a herança, aquele terreno lá que é a do tio, aquele apartamento lá que é da mãe, mas que o irmão está morando. Vou explicar tudo sobre isso numa nova série sobre inventário extrajudicial. Fica ligado que em breve ela vai estar no ar. Vou pedir para você que está aqui me assistindo que já se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, e que também curta esse vídeo porque ele vai ajudar muito aqui o canal a crescer e eu tenho certeza que para você não custa nada é só dar um likezinho aí embaixo. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui se concentrar aqui porque eu vejo muitas pessoas que chegam e vêm me perguntar mas Marcelo, eu reconheci firma daquele contrato, eu levei lá no cartório, eu fui com ele no cartório, com ela no cartório, era um contrato de compra e venda, era um compromisso. Gente, vamos lá, tem muitas dúvidas, não vai dar aqui nesse vídeo hoje para a gente entrar nesse tema que é justamente relacionado à compra e venda de imóveis, às fases da compra e venda de imóveis, mas eu quero deixar aqui um alerta bem rapidinho para quem tem interesse em comprar um imóvel. A gente sabe que a gente está num novo boom imobiliário, a gente está com um aquecimento na área imobiliária muito grande, então eu quero fazer esse alerta aqui. Só esse alerta aqui já é um motivo para você compartilhar esse vídeo no Instagram, no Facebook, enfim, fica à vontade. Qual é o alerta que eu tenho? É o seguinte, gente, a compra e venda de imóveis no Brasil, ela leva um tempo, tá? Ela tem fases, ela tem a fase ali. Se você está comprando um imóvel livre e desembaraçado, em primeiro lugar, você vai precisar, e você não vai ter intervenção de uma instituição financeira para fazer um aporte, um financiamento para você, então você tem que ter os seguintes cuidados, tá? O primeiro deles é que a promessa, o compromisso de compra e venda, ainda que autenticado ou com reconhecimento de firma, qualquer um dos dois, a cópia autenticada ou reconhecimento de firma, ele não torna você o proprietário, aquilo não é um título válido para que você se torne proprietário do imóvel. O que vai fazer com que você se torne proprietário do imóvel, e nem a escritura, tá? A escritura também não te transforma no legítimo proprietário daquele imóvel. O que vai fazer com que você seja o proprietário do imóvel é o registro lá no cartório, os registros da escritura, lá no cartório de RGI competente, ou seja, o cartório de RGI do seu bairro, da sua cidade, do seu município, o registro da escritura lá. Isso faz com que você seja o dono do imóvel, obviamente, se não tiver nenhuma exigência. Então, o processo de compra e venda de imóveis, ele é um processo complexo. Não é o fato que um dia você foi no cartório, o tabelhão leu a escritura para você, você colocou aquilo debaixo do braço e foi para casa, porque isso não transformou você no dono do imóvel. E por que eu estou falando isso aqui? Vou fazer depois um vídeo falando um pouco mais sobre essas questões. Se você tiver dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Porque as pessoas têm a crença de que autenticar um documento, reconhecer firma de um documento, torna aquele documento mais poderoso, torna aquele documento como algo mais robusto para a justiça. O documento virou um Hulk, não. Gente, não existe isso. Por isso que eu quero explicar para você o que é para você nunca mais ter nenhuma dúvida e jamais também ser enganado, tentarem te enganar sobre essas questões. Então, eu quero te explicar. Primeiro de tudo, reconhecimento de firma. Firma nada mais é do que a nossa assinatura. Você vai assinar lá, coloca uma assinatura aí na tela, não bota a minha não, Elisa, mas bota uma assinatura aí na tela para o pessoal ver. O seguinte, olha só, o reconhecimento de firma é isso, é reconhecer e levar no cartório para que o cartório reconheça aquela assinatura ali como sendo sua, como sendo realmente da pessoa que detém aquela firma. Por exemplo, eu tenho a minha assinatura. E aí existem as diferenças. O reconhecimento da firma por autenticidade e por semelhança. autenticidade, você... O que o tabelião lá, o oficial do cartório, ele faz? Ele reconhece? Não. O Marcelo veio aqui no escritório, no escritório, no cartório, e eu atesto que ele esteve aqui e ele assinou esse documento. E aí ele vai, coloca o celular bonito e está com reconhecimento de firma por autenticidade. E o que é o reconhecimento de firma por semelhança? Muitas pessoas têm essa dúvida também. Reconhecimento de firma por semelhança é muito simples. É o seguinte, gente, é a coisa mais simples do mundo. É você, pegou um documento com a minha assinatura, estou dando um exemplo, pegou um documento com a minha assinatura, você vai pegar esse documento, vai levar esse documento até o cartório de notas e lá o tabelião, o oficial do cartório, ou o escrevente, ele vai olhar no livro, vai ver, hoje está tudo digital, ele pode ver no computador, ele vai verificar, opa, essa assinatura aqui é do Marcelo. Essa assinatura aqui parece com a do Marcelo. E aí o que ele faz? Ele autentica por semelhança. Porque é semelhante à assinatura que eu tenho lá no cartório, no livro. É onde eu tenho a minha firma lá. Então ele olhou, viu o que está parecido, ele coloca, reconhece firma por semelhança, cola o selo, está tudo certo, vida que segue. Então, isso é reconhecimento de firma. Reconhecer firma é reconhecer a validade daquela assinatura que está no documento. Mas eu peguei, eu fiz um contrato de compra e venda, doutor, eu peguei da internet, já começou errado, mas eu peguei da internet, mas tudo bem, eu peguei da internet, fui lá, e reconheci firma e agora ele diz que aquela casa não é dele, a casa não é minha, a casa é dele. E agora? Então tem realmente esse tipo de problema. Ah, eu fiz uma declaração de união estável. Aí você fez realmente uma declaração de união estável? Não, eu bati um documento, doutor, no Word, e aí eu levei lá no cartório e reconheci firma da minha assinatura e da dela. Não vale, gente. validade. Não vale. Não tem validade, desculpa, só está reconhecendo a validade da assinatura. Aquilo ali não tem o valor jurídico. Aí vamos lá. Vamos passar agora para a segunda parte, que é o que é a autenticação de documentos. Ah, uma cópia autenticada. nada mais é do que a cópia autenticada do que um documento que o cartório está dizendo. Esse documento confere com o original. É uma cópia autenticada pelo cartório? É uma cópia autenticada. Nada mais do que isso. Ela é autêntica porque ela vem do original e ela é autêntica, ela confere com o original. Não é uma falsificação, é uma cópia autenticada porque você leva o documento no cartório, o tabeleão olha aquele documento, confere, pega a cópia, realmente, são os mesmos documentos. Iguais. Tá, acho que o carimbo nele e tá uma cópia autenticada. Cópia autenticada tem algum valor jurídico? Gente, vamos usar o exemplo aqui da compra e venda de imóveis. Ah, eu reconheço porque tem gente que fala isso e não é porque eu reconheço e firma, eu tenho uma cópia autenticada. Sinto muito, você tem uma cópia autenticada de um documento que não tem validade jurídica. Pode ter validade, de repente, pra uma uso campeão. Tem vários vídeos aqui, deixo aqui passando pra depois você entender o que é uso campeão extrajudicial, mas pode ser que tenha validade pra uma uso campeão. Pra quê? Pra que você comprove o tempo de posse do imóvel, mas aquele imóvel não passou a ser seu. Então, gente, eu gosto sempre de explicar as coisas usando exemplos práticos do nosso dia a dia. Então, hoje eu quis usar aqui, falei um pouco da declaração de união estável, falei um pouco da questão da compra e venda de imóveis, que é um processo ainda que administrativo, não tem nada a ver com a justiça, mas que é bem complexo, que demanda muita atenção e que muitas vezes as pessoas se confundem. Espero muito que você tenha gostado, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa saber sobre esse tema e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço!